Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, nona e última parcela de acordo com o decreto do dia 31 de dezembro referente a 2020. A medida visa atender o que determina o decreto dessa calamidade pública que seguirá até o final desse ano. No auxílio emergencial, você que recebe a Caixa Econômica Federal confirma o fim das parcelas de R$ 300 e R$ 600, ou seja, nona e última parcela prevista ainda para esse ano em 2020. Os pagamentos do auxílio emergencial, nos valores de R$ 300 e R$ 600, serão concluídos pela Caixa Econômica Federal nos próximos dias. No próximo dia 13 de dezembro, domingo, o banco irá começar os depósitos do último ciclo do programa. A Caixa Econômica Federal, que é a gestora de pagamentos, vai pagar todos os beneficiários até o próximo dia 29 de dezembro para todos e até o dia 23 de dezembro para os beneficiários do Bolsa Família. A medida visa atender o que determina o decreto de calamidade pública que irá até o dia 31 de dezembro desse ano. Ao todo, foram quase 68 milhões de brasileiros aptos a receberem o benefício. Vale destacar que esse quantitativo não foi aprovado todos de uma vez, ou seja, a liberação ocorreu em lotes espalhados ao longo do ano, desde o mês de abril. Sem considerar o programa Bolsa Família, são seis ciclos de pagamentos. A Caixa Econômica Federal manterá, neste último ciclo, a regra que antecipa as datas e depósitos na conta digital, que permite apenas compras e pagamentos de contas pelo aplicativo Caixa Tem, inclusive o Caixa Tem ficou off, ficou fora do ar, nessa segunda-feira, dia 7 de dezembro. Problemas com a IBM, problemas técnicos, ninguém ou praticamente pouquíssimas pessoas conseguiram ter um acesso. O Caixa Tem ficou off durante todo esse dia de segunda-feira, 7 de dezembro. E depois, lembre para você que a Caixa vai manter, neste último ciclo, a regra que antecipa as datas e depósitos na conta digital, que permite apenas compras online, e tudo isso pelo aplicativo Caixa Tem, e só depois irá liberar os sacos e transferências que serão permitidos entre os dias 19 de dezembro e 27 de janeiro. Inclusive, algumas pessoas vão receber até duas parcelas de forma acumulada, dentro de um prazo de até 10 dias. Segundo a Caixa Econômica Federal, várias pessoas, milhões de pessoas irão receber assim, para poder cumprir o prazo de liberação, que é o máximo até o dia 29 de dezembro. Ou seja, depósitos poderão acontecer para você de forma dupla. Sai um pagamento e, em menos de 10 dias, sairá outro depositado de forma online, para poder a Caixa Econômica cumprir esse calendário, que não pode passar dessa data, 29 de dezembro. Mas, vou fazer uma pergunta que algumas pessoas vêm me perguntando, e como fica a prorrogação? Eu sempre falo isso, que a prorrogação agora cabe ao presidente Jair Bolsonaro. O governo não planeja prorrogar o auxílio emergencial nesse momento, pelo menos até o momento não tem nada definido. E aí, ainda há uma pequena esperança, se a esperança seria com o presidente Jair Bolsonaro. Pode acontecer, Alex? Pode acontecer. Uma chance muito remota, mas pode acontecer. Até mesmo que os analistas falam sobre essa questão de pagamentos referentes a essa segunda onda de pandemia. Ou seja, caso essa segunda onda de pandemia o presidente leve em consideração que a pandemia ainda está no Brasil e a vacinação ainda não começou, pelo menos aqui no Brasil, diferentemente do que aconteceu lá no Reino Unido, uma senhora com mais de 90 anos já foi vacinada, foi a primeira pessoa no mundo que foi, que recebeu a vacina por essa programação de vacina aí, dessa pandemia. Mas aqui no Brasil ainda não tem previsão. Fala-se talvez o início de janeiro no estado de São Paulo, mas nada definido. Bem, fim das parcelas, nona e última parcela agora. Bolsa Família encerra tudo o dia 29 de dezembro, a segunda Caixa Econômica, 29 de dezembro paga a todos, tanto os beneficiários do Bolsa Família que acabam no dia 23, quanto os demais. Pessoal, dia 22 e dia 23 vai ter estreia do aplicativo Caixa Tem para quem faz parte do Bolsa Família. Final do início 9 e 0. Caixa Tem, estreia do aplicativo Caixa Tem, essa migração que acontece a partir desse mês de dezembro, segue janeiro, fevereiro até março e o próprio governo já, através da Caixa Econômica Federal, vem sinalizando que poderá liberar um empréstimo de até mil reais para os beneficiários do Bolsa Família que tem o aplicativo Caixa Tem. Estamos acompanhando para saber todos os detalhes e trazer para você que está ligado aqui com a gente, tá bom? Olha, deixa eu pedir uma coisa importante a você, dá um joinha, dá um like nesse vídeo, é muito importante você fazer isso agora, a gente traz todas as informações detalhadas para você, para você que aprecia o nosso trabalho, gosta das nossas informações, faz isso, tá? Tem uma notícia também do 13º para você, mas antes deixa eu pedir para você também, você que está visitando a gente pela primeira vez, está vendo aqui o nome escreveu, destacado de vermelho, clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Enquanto tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, 10º do Bolsa Família, atenção, abono natalino para quem mora no estado da Paraíba, hein? A partir dessa quinta-feira, dia 10, a partir do dia 10 de dezembro vai começar o pagamento com o final do NIS 1. Dia 10 de dezembro, final do NIS 1, pagamento aí a você que é beneficiário do Bolsa Família no estado da Paraíba e vai até o dia 23. Será R$ 64,00 esse abono natalino que o governo do estado da Paraíba já está disponibilizando, tá? Os demais, estamos aguardando se teremos novidades ainda nos demais estados e em todo o Brasil. Até o momento nada definido, só o estado de Pernambuco também que já definiu o seu abono natalino, 10º que vai pagar a partir do mês de fevereiro e aí segue março e abril. Três meses vai pagar o 10º também, o abono natalino para quem mora no estado de Pernambuco, tá bom? Ó, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook, é importante que a gente possa alcançar mais pessoas com essas informações. Fim das parcelas. O decreto acaba agora dia 31 de dezembro. 2021 como fica? não tem nada definido, tá? O governo não tem interesse em querer renovar esse calendário, mas o presidente é que vai dar a decisão, é que vai dar a decisão final. Abraço forte, pessoal. Estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, vai lá. Terei o maior prazer. Blog Alex Silva. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma